Olá, eu sou a Thelma e hoje é dia de dar sequência ao vídeo que eu iniciei quarta-feira passada, onde eu falei um pouco dos livros que eu consultei para escrever nas nervas da tempestade e olha que é todo tipo de livro. Agora eu vou para outra bibliografia consultada para contos, mas antes eu queria convidá-los a se inscreverem aqui no canal, curtirem esse vídeo se vocês gostarem e me seguirem nas redes sociais com conteúdos diferentes que eu espero que vocês gostem. E vamos falar um pouquinho de contos, por exemplo, os contos que eu escrevi do Sherlock Holmes, eu escrevi um conto também sobre inteligência artificial, enfim, tem uma gama de contos que eu escrevi e que tem bibliografia aqui para a gente conhecer. Eu acho que o pontapé inicial pode ser dado por Agatha Christie. Nesse livro é um dicionário, Agatha Christie de Venenos, é uma obra editada pela querida Darkside, que nos fornece uma bibliografia fundamental para escrever livros de suspense, policiais, porque aqui a gente vai ter um resumo das diversas formas de envenenamento que Agatha Christie usou em seus livros. Ela que foi enfermeira, trabalhou como enfermeira, se não me engano, na Primeira Guerra Mundial, e ali ela aprendeu bastante sobre substâncias, talvez um tanto ilícitas, ou lícitas, mas que causavam efeitos diversos em seus personagens. E nessa obra super interessante da Darkside, a gente consegue reunir todos esses ingredientes e aplicá-los em literatura. Então, eu já usei alguns ingredientes aqui descobertos para contos, por exemplo, do Sherlock Holmes, onde você precisa desse lado que deduz, que bate o olho numa planta que parece um tomate, e na verdade você tem um veneno, e assim vai, e com isso você consegue descobrir os assassinos, como foi feito e tudo mais. Olha, livrinho maravilhoso. Além de divertida a leitura, porque você consegue visitar diversas obras da Agatha Christie, você também conhece esses bastidores. Eu achei divina essa leitura. Outra leitura que está muito presente nos meus contos é essa aqui. Não só nos contos, em livros também. O Tarot Universal de Weitz, que é um dos tarots mais acessíveis, de mais fácil compreensão, acho que é isso que eu quero dizer, no sentido de que as imagens que aparecem nas cartas, elas têm esse lado universal, têm uma simbologia muito auto-explicável, que você consegue captar, e vai se acostumando à medida que você joga, você tira as cartas para uma consulta, para uma pergunta, para alguma coisa assim. Então, esse é o tarot que eu mais uso. Eu tenho, aos poucos, adquirido outros decks de cartas diferentes, não só tarot, mas outros tipos de baralhos, de cartas. Mas, o que eu me sinto mais à vontade, sem dúvida, é o Tarot Universal de Weitz. É o que eu levei, por exemplo, lá para a Bienal do Rio. Eu levei só os arcanos maiores, e eu tirava uma carta para quem quisesse, quem estivesse passando ali pelo estande, pelo corredor, próximo à cartola, eu tirava uma carta, porque assim a gente tinha uma conexão, que eu precisava ali para começar uma conversa e tudo mais. Foi muito legal. E eu uso muito o tarot para escrever contos. Depois eu coloco os contos aqui, que eu andei usando o Tarot Universal de Weitz. Olha aqui um livro, mais um livro do meu namorado, emprestadinho comigo. Armas Brancas. Aqui é um tratado sobre armas brancas, tudo o que você imaginar, o histórico dessas armas, como elas evoluíram, os termos, os materiais com os quais são feitas, a empunhadura, como é o centro de equilíbrio de cada arma. E assim, não é que é faca só, espadas, massas, lanças, o que vocês quiserem, é um tratado fundamental para escritores e para quem joga RPG também. Fundamental. Já usei algumas vezes quando os meus personagens precisam se defender ou precisam atacar alguém. Eu sei como fazer isso, como ninguém. O que mais que a gente tem aqui? Pensando mais uma vez nos contos do Sherlock Holmes. Foi uma coletânea de contos que sai em janeiro pela Cartola Editora. São os Mistérios do Brasil República. Vistos por Sherlock Holmes, que foi convidado lá nos idos de 1890 vir ao Brasil e solucionar um monte de crimes esquisitérrimos, escabrosos, que estavam acontecendo na nossa terrinha. E aí, a gente podia mandar dois contos, era um concurso de contos, existia, claro, uma sinopse na qual a gente tinha que se adequar. Eu logo pensei, ai, amo Sherlock Holmes, quero escrever. E aí eu descobri que eu precisava urgente da ajuda profissional de Laurentino Gomes e de 1889. Eu não sabia nada sobre a República. a partir do momento que ela foi instaurada, entra, assim, um gap gigantesco na minha educação. Eu não sabia, gente. É assim como se eu não tivesse visto nada na escola e eu não soubesse absolutamente nada. Então, eu precisei pesquisar aqui no Laurentino Gomes, por exemplo, para eu entender qual era o clima que se instaurou nessa República tão nova, qual era a relação com a família de Dom Pedro II, como foi esse mandá-los para fora do Brasil, como era o Rio de Janeiro naquela época. Outro ponto importantíssimo entender como era o Rio de Janeiro, como era essa sede da Nova República, porque hoje a gente vê o Rio de Janeiro maravilhoso e tal. Como era em 1890? Tinha luz elétrica na rua? Como era o calçamento? O que as pessoas vestiam? Onde as pessoas tomavam o seu chá da tarde, seu café? Coisas que parecem bobas, mas que dão aos contos toda a veracidade necessária que você precisa descobrir lendo, pesquisando e é uma leitura maravilhosa. Adorei fazer essa leitura. O que mais que eu tenho aqui de livros de consulta? Este aqui, que é primo daquele livro das Armas Brancas. É o mesmo autor. Títulos de Nobreza e Hierarquias. Esse é meu, eu comprei, acho que na Bienal do ano passado, de São Paulo. Não tenho muita certeza. Ou eu comprei pela internet mesmo. Nesse livro, você vai entender um pouco isso. Títulos de Nobreza e Hierarquias. Porque eu adoro colocar um barão na história. Eu adoro colocar um título de Nobreza. Seja em Nas Névolas da Tempestade, seja nos contos, principalmente nesse conto lá de 1890, estava na moda você comprar um título. E é claro que eu fiz isso. Até inventei o nome. Acho que era um barão, eu não lembro agora o que eu inventei. Mas esse é o tipo de bibliografia que eu consulto para escrever. é uma mostragem, mas que dá uma ideia de como a gente precisa variar as nossas leituras para entender o passado e para criar uma história aqui no presente. É isso. Eu fico por aqui e a gente se vê no próximo vídeo.